Muito bem internautas do pbeugente.com.br Estamos aqui na Câmara Municipal de Pimenta Bueno Onde acabou de acontecer hoje a primeira sessão deste ano de 2009 Estamos aqui agora no gabinete da presidência Para batermos um papo com o vereador presidente Rodinei Lopes Pedroso Vereador, seja bem-vindo mais uma vez ao pbeugente.com.br Nós temos que agradecer, Dado, a oportunidade de estar falando ao Pbeugente Um site bem conceituado em nossa cidade Um site que as pessoas têm, a gente tem percebido que a comunidade pimentense Tem acessado a todo momento E dá a oportunidade de estar aqui hoje falando para esse site Que a gente está se falando aí Na questão de estarmos, tira a primeira sessão legislativa do bienio no ano de 2009 Com certeza foi uma sessão tranquila Existia já, já era esperado, muitas indicações Muitas reivindicações dos vereadores Não só os vereadores veteranos, mas como os vereadores Os novos que estão entrando, como o Jean Mendonça O vereador Regis, a vereadora Marlene O vereador Celso Bueno, enfim E os que são considerados veteranos Que é o vereador Vicente, o vereador Ananias O vereador Clito Roque não teve ausente Mas, não sei se eu esqueci de algum vereador Mas com certeza estamos aí procurando De uma forma diferente Dessa vez tínhamos conduzido os trabalhos da Câmara em 1997, 1998 A oportunidade de ser presidente E agora os vereadores de 1º de janeiro me deram a oportunidade de estar sendo o presidente Não é muita novidade para a comunidade, mas de qualquer maneira vamos conduzir a Câmara Municipal Tentar da melhor maneira possível, com transparência, com o companheirismo Com os demais vereadores Porque a gente tem dado certo, graças a Deus A minha eleição, a minha reeleição tem dado certo aos trabalhos Que a gente tem buscado na comunidade, para a comunidade Tanto é que tive algumas indicações também Que com certeza não vai ficar só nas indicações Só no papel, que é a questão de buscar, juntamente com a deputada Marinha Raup Com o deputado Raup, com o senador Raup Buscar uma parceria com o município, através do prefeito Augusto Na questão de aquisição de dois ônibus A gente sabe o quanto é importante Você hoje, na qualidade de pessoa da imprensa Sabe o quanto é importante A nossa comunidade estudantil De nível superior Somente daqueles menos favorecidos Hoje paga a sua prestação, a sua mensalidade lá De 500 a 700 reais Mais o custeio do ônibus, mais material Então com certeza estaremos buscando, juntamente Com o senador Raup, com a deputada Marinha Raup Que sempre tivesse uma sensibilidade com esse município O deputado Eduardo Valverde Também é um indústria deputado Que tem nos ajudado Buscar então a aquisição de dois ônibus No mínimo dois ônibus Para atender a comunidade estudantil De nível superior Que coisas que aconteceram no passado Que eu tenho certeza Que o prefeito Augusto vai se sensibilizar com a situação E vai nos atender Vai ter essas reivindicações Não, não, às vezes com apoio Muitas das vezes eu não sei se é possível Conseguirmos esse ônibus a nível de Brasília Mas se não for a nível local A nível de município A educação Hoje o nosso município está em boas mãos Nós precisamos aí Estar buscando esse apoio Essa condição Dos nossos alunos universitários Porque eu dou o exemplo aqui Da escola Orlando Coenho Tantos alunos ali passaram no vestibular E me procuraram Me questionaram Nem será que não é possível conseguir um ônibus Porque a gente já vai E tem uma dificuldade Muitas das vezes São pessoas que tem trabalho braçal Que ganham um salário mínimo Mas sabem que quer fazer um curso superior Quer buscar um curso de educação física Quer buscar um curso de enfermagem Enfim, qualquer outro curso que escolheu Mas com certeza vai facilitar Vai amenizar na questão do ônibus Do ônibus no nosso município Esses alunos universitários E essa parceria com o deputado federal Eduardo Valverde É uma parceria que vem dando certo Não é, vereador? Com certeza É uma parceria que vem dando certo Eu tenho uma informação extraoficial dele Que ele não é mais candidato A deputado federal Com isso Na questão da fidelidade partidária A partir desse ano Estaremos fazendo um trabalho Com a deputada Marinha Raul Mas agradecer diante de mão Como sempre fiz Todas as vezes que faço Agradecer por tudo que o deputado tem feito E está fazendo para o nosso município Tanto é que hoje Eu tenho o bato no peito E a liberdade de dizer Que ele liberou Para Pimenta Bueno Existem dois recursos Duas obras que podem ser executadas A qualquer momento Os recursos estão Estão nas contas da prefeitura Se trata da Praça do BNH Na ordem de 250 mil reais Uma creche também Na ordem de quase 300 mil reais Uma creche que tanto era esperada Para Pimenta Bueno No nosso município Na verdade só existem duas creches Uma creche que é a creche Betim Que é uma municipal E a outra que é filantrópica Que é a creche Menino Jesus E hoje mais uma creche municipal E que por sinal Não pedi para o deputado ainda Mas eu quero ter a liberdade De dizer que essa praça Melhor, essa creche Terá o nome da professora Da então professora Maria Madalena Que veio a falecer há alguns anos Em homenagem a todos os professores Em toda a educação do nosso município Em homenagem a dona Madalena Com certeza se assim pudesse Se assim os vereadores Entenderam Nós vamos colocar uma daquela creche Com a professora Maria Madalena E com certeza o maior beneficiado É a comunidade Então agradecer ao deputado Eduardo Valverde Quanto a essas emendas Quanto a esse recurso Que não é só emenda É um recurso que a gente estava trabalhando Lá atrás Como disse na hora da sessão É uma... A gente plantou E agora a gente está colhendo Esse escudo que é a praça do BNH E a creche E com certeza tem outros recursos aí Que na hora, no momento Eu não sei dizer com precisão O que que é Mas com certeza tem ajudado E o senador Raub Maria Raub Nesse fala Eu tenho ajudado esse município Muito bem então O presidente e o vereador Rodinei Lácio Pedroso Queremos agradecer a sua participação Aqui no Bebio Urgente Com certeza a gente que agradece A esse conceituado site E a imprensa De modo geral Da nossa cidade Que tem que ver hoje Na primeira sessão Fazer a cobertura dos trabalhos De todos os vereadores Na sua primeira sessão De 2009 Muito bem então Eu sou Arnaldo Martins E com a imagem de Rafaela Belner Vamos encerrando por aqui Mais essa entrevista Bebio Urgente De olho na informação pra você E com a imagem de Rafaela Belner